A profissão temida por alguns é orgulho para outros. Estar nas ruas combatendo a criminalidade e protegendo a sociedade é assim o dia a dia da Polícia Militar do Paraná. Em Campo Mourão, os novos profissionais estão em treinamento. Olhos bem atentos em sala de aula. Depois da teoria, vem a prática. Muita dedicação durante as técnicas de abordagem. Aqui, todos aguardam ansiosos para poder sair às ruas. Nossa expectativa é que nós venhamos fazer o curso e que nós venhamos sair daqui efetivamente preparados para oferecer à nossa comunidade o serviço de excelência. Prestar o melhor serviço para a sociedade, poder oferecer segurança e poder oferecer um bom trabalho para nós contribuirmos com a nossa comunidade. E nessa profissão tão arriscada, as mulheres consideradas sexo frágil também fazem parte da equipe. A mulher vem crescendo nas profissões cada vez mais e a Polícia Militar está precisando mesmo de mulher. Um efetivo feminino que só vem acrescentar na corporação. A formação da turma está prevista para dezembro deste ano, onde todos estarão prontos para proteger e servir a sociedade. O prazo para a conclusão do curso é para dezembro, então tem muito tempo ainda. Essa matéria de abordagem policial é uma das maiores cargas horárias que o policial tem. Tanto é que a instrução deles é bem puxada, envolve a prática de tiro, armamento, todo tipo de material. Todos os policiais aqui estarão preparados para proteger a sociedade? Exatamente, a conclusão do curso para dezembro aí, com toda certeza, o treinamento de qualidade que é dado no 11º Batalhão aqui, vai capacitar os policiais para defender a população do Campo Morão. Para muitos, ser policial é uma profissão arriscada, mas não para esses alunos. Aqui o sonho de criança vira realidade. Eu sempre quis ser policial, sempre via a farda, toda a majestade que tinha a farda, toda a imponência que o policial via, criancinha, acordava de manhã para assistir o desfile de 7 de setembro. E realmente, desde criança, sempre quis ser militar. Depois, quando eu entrei para a vida militar, eu vi que valores, que a vida civil muitas vezes passa um batido para a gente, a gente aprende aqui dentro. São valores como a abnegação, a disciplina, a hierarquia, e que a gente acaba se apaixonando cada vez mais pela vida militar.